Olá, bom dia, interrompemos a nossa programação para ir ao vivo a Porto Alegre. A presidenta Dilma Rousseff cumpre agenda nesta sexta-feira na capital gaúcha e o primeiro compromisso dela é a inauguração do programa integrado socioambiental, um conjunto de 22 obras de tratamento de esgoto e neste momento a presidenta Dilma Rousseff visita essa que é considerada a maior obra de saneamento de Porto Alegre, um ato que começa daqui a pouco e marca a inauguração da última e principal obra do programa que é a estação de tratamento de esgoto Serraria. A presidenta Dilma Rousseff então neste momento está visitando a obra do programa integrado socioambiental, ela que também está acompanhada de várias autoridades, entre elas o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. O programa totaliza um investimento de quase 672, de quase 673 milhões de reais, sendo que 480 milhões foram para obras de saneamento via financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento e Caixa Econômica Federal. Portanto, são recursos aí do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Essa obra vai triplicar a capacidade de tratamento de esgoto em Porto Alegre. Atualmente em Porto Alegre, 27% do esgoto é tratado e com essa obra passa então para 80%. Você acompanha imagens ao vivo da estação de tratamento de esgoto Serraria, obra que vai ser inaugurada logo mais em Porto Alegre com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Essa estação de tratamento entrou em operação em março, ela está em fase de testes e gradualmente terá capacidade ampliada. Até julho deste ano vão ser tratados 500 litros de esgoto por segundo, depois serão 2.500 litros por segundo até março de 2015 e a partir daí então, a partir de março de 2015, a estação de tratamento já vai estar liberada para operar com a capacidade total que é de 4.130 litros de esgoto por segundo, ampliando então aí a capacidade de tratamento de esgoto em Porto Alegre para 80%. Você acompanha então imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff, que está nesta sexta-feira em Porto Alegre. Ela tem então dois compromissos em Porto Alegre nesta sexta-feira, o primeiro deles é então a inauguração do Programa Integrado Socioambiental, conhecido como PISA, que é considerado aí uma obra importante de saneamento para Porto Alegre. E ainda na manhã desta sexta-feira, a presidenta Dilma também vai participar da inauguração de cerca de mil alunos que fizeram cursos pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Essa estação de tratamento que a presidenta Dilma Rousseff visita neste momento, ficou em primeiro lugar entre os projetos selecionados em 2012 pelo Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas da Agência Nacional de Águas, a ANA. Isso permitirá também aí um retorno à Prefeitura de aproximadamente 40 milhões de reais na medida em que atingir as metas de esgoto tratado. O Programa Integrado Socioambiental, que está sendo entregue, portanto, nesta sexta-feira à população de Porto Alegre, é um conjunto de 22 obras que incluem redes de esgoto, estações de bombeamento e também estações de tratamento de esgoto. Uma obra que teve um investimento de aproximadamente 673 milhões de reais. A presidenta Dilma Rousseff, então, visita a obra, esta estação de tratamento de esgoto em Porto Alegre. Esta é a última e também a principal obra do Programa Integrado Socioambiental. Então, a partir desta obra, todo o sistema de tratamento de esgoto, todo o programa, começa a funcionar. A presidenta recebe as explicações técnicas sobre o funcionamento desse programa, que vai ampliar a capacidade de tratamento de esgoto em Porto Alegre de 27% para 80%. Esse programa, que é um conjunto de obras, inclui estações de bombeamento de esgoto, uma infraestrutura que serve para bombear o esgoto, coletado nas bacias da região, para levar até essa estação de tratamento de esgoto, Serraria. Então, a partir dessas estações de bombeamento, o esgoto, então, percorre as tubulações por cerca de 19 quilômetros, passa aí por filtros biológicos, que são espécies de lagoas, que servem para absorver também, inclusive, o cheiro dos gases, evitando que se espalhe. Essa estação é, segundo a prefeitura, totalmente automatizada. Você acompanha imagens ao vivo. A presidenta Dilma Rousseff, que está nesta sexta-feira em Porto Alegre. Daqui a pouco, ela vai participar da cerimônia oficial de inauguração do Programa Integrado Socio Ambiental, o PISA, essa que é considerada a maior obra de saneamento de Porto Alegre, um ato que vai marcar a inauguração da última e principal obra do programa, que é a estação de tratamento de esgoto, Serraria. O programa teve um investimento de quase 673 milhões de reais e, desse total, 480 foram para as obras de saneamento. Você estava, então, acompanhando as imagens ao vivo, a presidenta Dilma Rousseff, que estava visitando, que está, neste momento, visitando a estação de tratamento de esgoto, Serraria, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Essa obra vai ser inaugurada logo mais, então, com a presença da presidenta Dilma, que, além desse compromisso, também vai participar, hoje, pela manhã, da cerimônia de formatura de alunos que fizeram cursos do Pronatec. Então, daqui a pouco, a gente volta ao vivo para acompanhar a inauguração dessa obra, que é considerada a maior obra de saneamento de Porto Alegre. Continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto